Bom dia, que a paz que excede todo entendimento possa inundar a tua vida essa manhã. Nada acontece por acaso, as pessoas não passam na nossa vida por acaso, tudo tem um propósito de Deus, às vezes para nos ensinar, para nos amadurecer, mas em tudo ele trabalha ao nosso favor e você é a obra-prima das mãos do Senhor e ele te convida a você simplesmente adorá-lo nesse dia, sabe por quê? Porque ele tem o poder para mudar a tua história e fazer com que você enxergue as coisas, por outro ângulo, é só problema, você acha que está desamparado, teu marido foi embora né, tá doendo, calma, Jesus tá trazendo ele de volta ainda esses dias, sossega teu coração, fica tranquila, não precisa se desesperar, ele tem um projeto para tudo isso, está tratando com ele, está tratando com você, o melhor de Deus está vindo para a sua vida. hoje é terça-feira, 28 de agosto de 2018, eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia e eu quero convidar você para ir para Israel comigo, nós vamos ter uma caravana ali em Israel, onde nós vamos adorar o nome do Senhor, entregar a nossa vida lá em Israel, orar exatamente aonde Elias orou, no Monte Carmelo e eu creio que na minha vida, que na sua vida o sobrenatural vai acontecer. o meu sonho é estar ali, eu esperei muito tempo por isso, eu sei que Deus também tem um projeto na sua vida naquele lugar, então te apressa, ainda dá tempo você fazer a sua inscrição, liga agora mesmo para o telefone 011 3873 5367 e adquira o seu pacote. A palavra do dia hoje está em Lucas capítulo 18 versículo 35 em diante que diz assim E aconteceu o que? Chegando ele perto de Jericó, estavam cegos assentados junto do caminho mendigando e ouvindo passar a multidão perguntou o que era aquilo e disseram-lhe que era Jesus o Nazareno que passava, então ele clamou dizendo, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais filho de Davi tem misericórdia de mim, então Jesus parando mandou que lhe trouxessem e chegando ele perguntou-lhe que queres que eu te faça? E ele disse Senhor que eu veja, Jesus lhe disse vê a tua fé te salvou e logo viu e seguia-o glorificando a Deus e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. O cego de Jericó, uma pessoa que não tinha nome, ele era apenas o cego de Jericó é como a Bíblia se refere a ele, mas uma pessoa que alcançou o milagre de Deus através da sua insistência, da sua perseverança. Me chama a atenção que o cego, mesmo nunca tendo visto Jesus, ele apenas ouvia falar, ele conseguiu atrair para ele a atenção do mestre, enquanto toda a multidão que cercava Jesus não conseguiu chamar a atenção dele para eles. As pessoas apertavam, gritavam, passavam umas por cima das outras, mas ninguém conseguia tocar no Senhor. Hoje não é diferente, existe uma multidão que passa por cima de nós, que corre para lá, que corre para cá, que grita, que faz barulho, que chora para chamar atenção. Mas Jesus verdadeiramente vai olhar para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O cego não podia ver, mas ele escuta que tem alguma coisa diferente naquele dia na cidade. A entrada e a saída de Jericó estava diferente, havia um tumulto. Então ele pergunta para quem estava do seu lado, o que está acontecendo? Alguém vai lhe dizer, é Jesus que está passando, o Nazareno. Ele vai assimilar Jesus com milagre. Ele não via, mas ele já tinha escutado que Jesus curava as pessoas. Então imediatamente, ele não perde a oportunidade, ele começa a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essas palavras vão mover o coração de Jesus. Deus. Você pode hoje, enquanto me escuta, se sentir a pessoa mais insignificante da face da terra. Mas eu quero te dizer que você é a mais especial que existe, apesar das situações. A partir do momento que você se quebranta e se humilha, você se torna especial para Deus. O cego começa a aclamar e as pessoas que iam passando por ele começam a dizer, cala a boca, para de ser chato. O mestre não vai te ouvir. Quantas pessoas olham para nós e dizem, te cala, para de orar, para de fazer essa campanha, para de escutar esse bom dia chato, para de ouvir essa mulher. Ei, mas lembre-se de uma coisa, parte meu só foi curado porque ele não desistiu. Você não tem que viver a fé das pessoas. Você precisa viver a sua própria fé. Quem diz para você não ouvir mais a palavra do dia porque se incomoda com a presença de Deus que tem fluído na sua vida. Parte meu escutou muitas vezes as pessoas dizerem, cala tua boca. O mestre não vai ouvir você. E ele continua dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. De repente, Jesus para. Jesus vai dizer exatamente isso, chamem o cego. E ele sabe exatamente quantas perseguições você que me escuta essa manhã tem vivido, tem passado. Nós temos passado. E ele manda eu te dizer que hoje é o dia que ele está te chamando. Hoje é o dia que Jesus está olhando para a terra e dizendo, vai chamar a Simone? Vai chamar a Bárbara? Vai chamar o Adroaldo? Chame a Meire? Chame o Roberto? Eu quero ter um particular com eles. E Jesus se aproxima de você. Edivaldo. Enquanto você acha que tudo está acabado. Ele está te levando até a presença dele. E olhando para os teus olhos que não enxergam mais nada. Não tem mais esperança nenhuma. Ele te pergunta, o que você quer que eu te faça? E se a sua resposta for sábia essa manhã, você vai receber de Deus muito mais do que você tem ansiado. Partimeu, ele não podia ver Jesus. Ele apenas escuta aquela pergunta. Ele podia pedir tantas coisas. Mas ele só queria ver. Ele só queria ver a face daqueles que todos comentavam, que todos falavam. Então ele diz, mestre, eu quero ver. Só isso. E Jesus agora está aí bem pertinho de você. Sentado aí perto de você. Você mulher. Você homem. Você jovem. Você crê que o teu Deus faz milagre? Então escuta ele te perguntar. O que você quer que eu te faça? Eu tenho um pedido para Deus essa manhã. Você tem? Então faz. Pode falar. Em voz alta, como Bartimeu respondeu. Mestre, eu quero ver. Eu estou dizendo para Deus o que eu preciso nesta manhã. Diga a você também. Jesus vai olhar atentamente para o cego, porque Jesus não desvia o olhar de nós. E ele vai dizer, volte a enxergar. A tua fé te salvou. E ele está dizendo para você agora, receba o que você está me pedindo. A tua fé te fez gerar o teu milagre. Todas as pessoas que mandaram você se calar estão te observando. Elas não acreditam que eu vou fazer isso por você. Mas eu faço, sabe por quê? Porque eu te amo. Eu tenho o controle da situação. Eu sei quem você é. Por isso eu digo, recebe o que você tem me pedido. É impossível para você, mas para mim todas as coisas são possíveis. E eu quero te dizer essa manhã, filho, eu te levarei no meu colo. Eu farei com que as nações te conheçam e saibam que eu te amei primeiro. E todos que se levantarem contra você ou te mandarem calar, eu os calarei antes. Não temas diante das adversidades. Usa a tua fé, além de você enxergar. A partir de hoje, também faço milagres na tua vida para que você seja o mensageiro da minha palavra. Eu te unjo com o óleo fresco da minha unção. E eu levo você a lugares altos, aonde ninguém nunca vai poder te tirar. É um novo tempo. Naquele momento, Bartimeu pôde ter a sua visão restaurada. Imagina a felicidade dele. Jesus manda te dizer que essa manhã de terça-feira ele restaura a nossa alegria, os nossos sonhos e a nossa visão. Ele te fortalece. Ele te abençoa com toda sorte de bênçãos. Ele segura nas tuas mãos e diz assim, ó, aguenta coração. Estou te fazendo uma surpresa. Aguenta coração. Tem surpresa para você. Ele te ama. Seja abençoado essa manhã. Pai, aí estão os teus filhos. Eles contam com o milagre. Eles precisam da tua providência. Ajuda eles. Realiza o desejo dos seus corações. Pois assim eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz amanhã. Se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Receba agora. Um forte abraço do Espírito Santo te dizendo, eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Deus abençoe.